Olá, representantes das cidades que terão jogos da Copa do Mundo no ano que vem, estão conhecendo a estrutura e funcionamento do Centro Aberto de Mídia, montado no Rio de Janeiro. O objetivo do chamado Programa de Observadores é servir de base para os centros de mídia que serão instalados nas outras 11 cidades sede do Mundial. Logo ao chegar ao Centro Aberto de Mídia, montado no Forte de Copacabana, os observadores são levados a uma sala de reunião. Aqui, eles assistem a uma apresentação com as principais explicações sobre o espaço montado para receber jornalistas do Brasil e do mundo que estão cobrindo a Copa das Confederações. Em seguida, o grupo é convidado a fazer um tour pelo centro. Primeiro, os observadores conhecem a sala com cerca de 70 estações de trabalho, onde os repórteres têm acesso livre à internet banda larga. A observadora de Manaus não se separa da câmera. Assim, não perde nenhum detalhe. A gente vai pegar essas boas ideias, vai observar bem e implantar lá para receber esses jornalistas que vão divulgar não apenas o Amazonas, mas o Brasil todo. Em seguida, os observadores visitam o Salão de Convivência, onde há espaço para reuniões e geração de imagens pelas emissoras de TV. A ideia é estimular as outras cidades-sedes da Copa do Mundo a criarem seus próprios centros abertos de mídia e, assim, formar uma rede de atendimento à imprensa no país durante o Mundial. Além de oferecer infraestrutura aos jornalistas, este espaço é uma forma de projetar a imagem do país no exterior e divulgar os legados deixados pelos grandes eventos. Nós mostramos dados da infraestrutura logística, dos equipamentos, as equipes de atendimento e como funciona o CAM, mas o que precede esse funcionamento. Esta observadora da Prefeitura de Belo Horizonte já faz planos para levar à capital mineira experiências do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. Montamos em Belo Horizonte uma estrutura que atende simultaneamente a 50 jornalistas por dia e eu acredito que as coletivas de imprensa que trazem assuntos factuais, assuntos da hora, tem chamado muita atenção do jornalista que vem, escuta as palestras, escuta os números, as informações atuais e aproveita o espaço montado, a infraestrutura, para a produção de suas notícias e suas matérias. Já o observador do estado de Manaus se interessou pelo acesso à tecnologia. Notadamente a questão da tecnologia, a facilidade para que os órgãos de imprensa internacionais, principalmente, possam transmitir o seu material produzido aqui durante os Jogos da Copa da Confederação aqui no Rio de Janeiro. Fortaleza, no Ceará, recebeu na última quarta-feira o segundo jogo do Brasil na Copa das Confederações. A seleção saiu vencedora com a Copa das Confederações. E a chegada da Copa do Mundo no ano que vem, a capital cearense teve mais investimentos e mais empregos. Foram 570 milhões de reais em benefícios como mobilidade urbana. São projetos como a construção do VLT, o veículo leve sobre trilhos, que vai ter quase 13 quilômetros de extensão e vai cortar 22 bairros da capital. O sistema deve atender a 100 mil pessoas por dia. Outras obras viárias acontecem no entorno da Arena Castelão, como a ampliação das vias de acesso ao estádio, onde os trabalhadores fazem os últimos ajustes. As obras para a Copa do Mundo em Fortaleza vão trazer, além de melhorias para o transporte público da cidade, benefícios diretos para uma parte da população. Muitos operários que ajudaram a construir a Arena Castelão e agora trabalham em canteiros de obra como esse aqui do VLT, o veículo leve sobre trilhos, são pessoas que estão cumprindo pena no regime semiaberto. O servente Evanilson Oliveira cumpriu a pena em regime fechado e conquistou a progressão para o semiaberto com uma oportunidade de emprego na Arena Castelão. Ele tem carteira assinada, recebe o mesmo salário dos colegas e a cada três dias trabalhados tem um a menos na pena. Para mim é um orgulho ter participado, saber que ali teve uma parte do meu suor, e agora também junto com essa obra VLT também, que é o metrô, que é uma obra muito esperada. É uma grande oportunidade, para mim foi um orgulho. Benedito de Paulo também cumpre pena no regime semiaberto e trabalhou mais de um ano nas obras da Arena Castelão. É muito importante porque hoje eu me encontro, eu me acho um cidadão. Aquele que se encontra lá dentro do presídio, que se encontra a sair agora, as portas se encontram abertas, que ele venha também ter coragem de trabalhar e vencer na vida e ser um cidadão daqui para frente. O projeto de ressocialização nasceu a partir de um acordo de cooperação entre o Ministério do Esporte, o Conselho Nacional de Justiça e o Comitê Organizador Local e acabou sendo incorporado pelo governo do Estado. Uma mão se constrói, seja incluir essas pessoas nessas obras públicas, principalmente nas obras da Copa 2014, é o diferencial que vai fazer na vida daquela pessoa entre ela voltar a delinquir ou ela não voltar a delinquir, ela poder ser um provedor do seu ser familiar e dar uma estabilidade para a família como um todo. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as políticas públicas do governo federal.